Você ouviu Band News São Paulo, 1ª edição. Cochô, este restaurante de cozinha moderna japonesa da Vila Nova Conceição, através do renomado Sushi Man, chefe William Imamura, criou um menu que harmoniza em cores e sabores o seu momento especial. Ambiente aconchegante e atendimento caloroso. Além de nosso salão, baixe o app Cochô Delivery na Apple Store ou Play Store ou acesse cochô.qrbox.com.br e faça seu pedido. Cochô, o melhor delivery de São Paulo, 2679-5602. No aniversário Pesolândia, são muitas ofertas para celebrar. Aqui tem tudo em utilidades domésticas e muito mais para toda a sua casa. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá a uma de nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br. Pontualmente 11 horas. Band News FM Agora, Band News Station, com Ivan Brandão e Débora Alfano. Band News Station, com Ivan Brandão e Débora Alfano. Band News Station, com Ivan Brandão e Débora Alfano. 11 horas, 1 minuto. Good morning para todo mundo ligado aqui na Band News FM, no Band News Station. Jornal feito metade em Nova Iorque e metade aqui no Brasil, mas que conta com alguns desfalques, porque Eduardo Barão segue em férias, volta na semana que vem, aqui neste mesmo bate-horário, bate-canal, etc. E hoje a Débora Alfano não está comigo aqui neste horário, mas já já ela te faz companhia no Band News no meio do dia. Então seguirei em voo solo, conto com a companhia e a participação de todos os ouvintes espalhados pelos quatro cantos do país. Acompanhe a nossa live lá no youtube.com.br. Rádio Band News FM, que podem participar, mandando mensagens aqui no 11 999 59200. A gente vai pela próxima hora, claro, atualizar os principais destaques do Brasil e do mundo. A Polícia Federal concentra agora as investigações sobre quem financiou a fuga de dois detentos da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, ligados ao Comando Vermelho, foram localizados ontem em Marabá, no sudeste do Pará. A dupla tentava deixar o Brasil e já foi levada de volta para o presídio de Mossoró, mas agora estão em celas separadas. Já já mais informações sobre esse assunto. O presidente Lula tem novos compromissos em Pernambuco. As informações chegando com a Jéssica Aquino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estende a agenda em Pernambuco. Na manhã de hoje, Lula assinou a ordem de serviço para a execução de encostas definitivas em cinco lotes de obras que beneficiam 13 bairros e comunidades do Recife. A cerimônia aconteceu no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana. Ao todo, o investimento para a construção das encostas será de 49 milhões de reais. As obras garantem a proteção para mais de duas mil pessoas que moram em áreas de risco. Após a assinatura, Lula embarca para Juazeiro do Norte, no Ceará. Por lá, assinará uma ordem de serviço para a implantação do ramal do Salgado e visitará as obras da Ferrovia Transnordestina. O presidente Lula disse que Rui Costa é praticamente um primeiro-ministro dele. Rui Costa, alvo de denúncias. Quem conta mais é a Paloma Moraes. Um dia, após se tornar público que uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a irregularidades em contratos de 48 milhões de reais para compra de respiradores na pandemia, o ex-governador da Bahia é exaltado pelo presidente Lula. Sem citar o caso, Lula fez elogios a Rui ontem, durante a inauguração do novo trecho da transposição do Rio São Francisco, no município de Arco Verde, em Pernambuco. Tem um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro, Rui Costa, foi governador da Bahia oito anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner, e agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela, lá em Bravilha. Em nota enviada à Band News FM, Rui Costa negou as acusações. A Casa Noturna, que pode ter sido palco de dois estupros, é interditada no Rio de Janeiro, de onde fala a Gabriela Souza. A boate Portal Clube, na Lapa, no centro do Rio, vai ficar interditada até o fim das investigações sobre as recentes denúncias de dois estupros coletivos dentro do estabelecimento. Nesta quinta-feira, mais uma vítima procurou a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres da Assembleia Legislativa do Rio, para relatar o crime. O caso já tinha sido denunciado à Polícia Civil. A Casa Noturna foi fechada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Segundo o secretário Breno Carnevale, a medida administrativa foi tomada preventivamente para preservar a segurança e a ordem pública. As acusadas de matarem um menino no Rio Grande do Sul são julgadas agora. Manchete chegando de Porto Alegre com a Fabrine Bartz. Está em andamento a sessão de hoje do julgamento da mãe e da madraça do menino Miguel, morto em Imbé, no litoral norte gaúcho, em 2021, aos sete anos. A sessão iniciou com a fala do promotor André Luiz Tarouco, do Ministério Público, que realizou a denúncia. Durante a sessão desta quinta-feira, a mãe, Yasmin Vaz dos Santos, disse que merece ser condenada pela morte do filho. Ela admitiu que administrou os medicamentos que levaram à morte da criança e que foi responsável por colocar o corpo dentro de uma mala e jogar no Rio Tramandaí. Já a madrasta, Bruna Natielli Porto da Rosa, acusada pelos mesmos crimes, afirma que não matou Miguel. Ambas respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura, privação de liberdade e sofrimento emocional, além de ocultação de cadáver. As informações sobre a prisão de um pastor em Goiás, chegando com a Rosane Kotoski. O pastor evangélico Davi Passamani, fundador da Igreja Casa, foi preso preventivamente na noite desta quinta-feira por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher. Segundo a PC, a prisão do pastor foi necessária porque ele estaria representando risco à sociedade. O caso de assédio contra o pastor foi denunciado em dezembro de 2023 por uma fiel da igreja e ganhou destaque depois que dois desembargadores fizeram comentários considerados potencialmente preconceituosos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os desembargadores chamaram a vítima de sonsa e disseram que casos como assédio que são levados ao judiciário estão se tornando modismo. Uma barragem em Ouro Preto tem problemas, riscos de rompimento. A Tayhane Ribeiro atualiza as informações aqui na Band News. Fala, Tayhane. Equipes da Agência Nacional de Mineração fiscalizam hoje a barragem de Forquilha 13 em Ouro Preto, na região central de Minas, onde foi identificada uma anomalia na estrutura. Segundo a ANM, foi constatada a saída de sedimentos por um dreno interno localizado em um alteamento à montante da barragem, que pertence à Vale, mas sem possibilidade de agravamento imediato da situação da barragem. A empresa foi acionada para realizar uma intervenção para a correção do problema que está prevista para hoje. Ainda segundo a Agência Nacional de Mineração, uma nova diligência à mina será realizada na próxima semana para averiguar os resultados dos trabalhos efetuados pela mineradora. Nova rota de voos em Curitiba. Fala, Ângeles Fae. Curitiba agora terá conexões diretas em voos de baixo custo para duas capitais sul-americanas, Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile. A companhia aérea JetSmart, que atua na categoria low cost, anunciou o início das operações no aeroporto internacional Afonso Pena. Até então, as rotas diretas eram operadas apenas por aerolíneas argentinas, Latam e Azul. Os voos da JetSmart em Curitiba começam em junho para Santiago e julho para Buenos Aires. Em cada rota, são três voos por semana e as tarifas custam em torno de R$ 420 a R$ 450 por trecho. A Guiana afirma que não vai entregar Essequibo à Venezuela as informações com a Bibiana Borba. A Guiana diz que a lei promulgada pela Venezuela para anexar o território de Essequibo é uma violação flagrante dos princípios mais fundamentais do direito internacional. A descoberta de petróleo em Essequibo, há nove anos, elevou o poder econômico na Guiana e reacendeu o interesse histórico da Venezuela pela área. O assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, viu a iniciativa como o movimento eleitoral de Maduro. O doutor em ciência política e professor da UERJ, Paulo Velasco, também não acredita em uma invasão militar, mas reconhece uma tensão entre os países vizinhos, como o Brasil. É cortina de fumaça para uma série de problemas que há dentro da Venezuela, cria uma tensão naturalmente na região, não interessa a ninguém na América do Sul que esse tipo de desencontro em um treveiro possa desembocar numa guerra. O Brasil, claro, por ser vizinho de ambos, já acompanha a situação, cuidado com alguma apreensão. 11 horas e 9 minutos, Lucas Belotti está aqui no estúdio. Demorou, Lucas, mas saiu uma vitória do Brasil na Libertadores da América. Bom dia. Tudo bem, Ivan? Bom dia para você e para os nossos ouvintes. A primeira e a única também da rodada. Atlético Mineiro ontem despachou Caracas da Venezuela, 4x1. Grande jogo do time do novo treinador Milito, que também vai ter pela frente agora o novo desafio no Campeonato Estadual. Mas ainda no âmbito continental, ontem também São Paulo acabou perdendo para o Tadieres de Córdoba, jogando na Argentina também, 2x1 para os argentinos diante do Tricolor. E a gente teve o encerramento da participação dos brasileiros e a primeira rodada, de fato, da Copa Libertadores da América, que volta no meio de semana. A gente lembra os outros resultados. Palmeiras tinha empatado na quarta-feira com o São Lourenço. Botafogo perdeu em casa para o Rúnior Barranquilla. Alianza Lima e Fluminense também empataram e o Flamengo não saiu do empate com o Milionários, além do Grêmio, que perdeu para o The Strongest, com um time reserva. Esse foi o balanço. Uma vitória só dos brasileiros, outras três derrotas e três empates. Aquele favoritismo todo que a gente observava não se concretizou, pelo menos em um primeiro momento. É verdade que desses todos que eu citei, só o Botafogo jogou em casa. Então, todos os outros brasileiros tiveram compromissos distantes da torcida e, consequentemente, mais difíceis. Ontem teve outro brasileiro em campo, Eva Brandão, mas pela Copa Sul-Americana, Cruzeiro empatou com a Universidade Guito 0x0, encerrando também as participações dos brasileiros nesta fase da competição. Pois é, e na Sul-Americana a gente já tinha tido algumas vitórias. O Atlético Paranaense estreou bem, ganhando 4x1. O Bragantino estreou com vitória também. O Cuiabá, a gente pode dizer até que teve um resultado bacana com o Lanús, que é um jogo difícil da Sul-Americana. Isso, acabou sofrendo um gol no finalzinho. O Cuiabá, depois de abrir o placar, quase conseguiu sair com a vitória. Fortaleza foi muito bem também contra o Esportivo Trinidense. Foi outra vitória. Na Sul-Americana, os brasileiros tiveram um desempenho um pouquinho melhor, com destaque para o Atlético Paranaense. Conseguiu esse 4x1. E o Fortaleza é uma vitória fora de casa também. Então, os brasileiros na Sul-Americana estão sorrindo um pouco mais. O resultado do Cruzeiro ontem também foi bom, jogando na altitude. É um jogo sempre muito complicado. Dá para falar que a decepção da primeira rodada da Sul-Americana ficou para o Internacional, que pegou o Belgrano da Argentina. É um time argentino chato. Mas, principalmente, para o Corinthians, que acabou pegando o Racing do Uruguai. A gente foi muito abaixo das expectativas. E não saiu do empate também 1x1. Semana que vem já tem rodada de novo, Libertadores e Sul-Americana. Mas antes tem final de estadual. Final de estadual e daqui a pouquinho a gente vai contar todos. Volte para falar dos estaduais, então. Muito bem, é isso aí. Valeu, Lucas. 11 horas e 12 minutos antes da previsão do tempo. Ah, tem novidade chegando aqui na Band News FM. Vem aí, dia 15 de abril, o Jornal Entre Nós, de jeitão e cara nova. Simultaneamente na Band News FM e na Band News TV. Divizu renovado e multiplataforma. Ligado e antenado como sempre. O noticiário geral, as últimas que param tudo. E cá entre nós, claro que tem a sua participação. Pelo WhatsApp e pelas redes com a hashtag Entre Nós. Adriana Araújo, agora com a companhia diária, nos estúdios da rádio e da TV, de Thaís Dias e Renan Suquevícios. E ainda tem a Juliana Rosa. De olho no cenário econômico. Mais peso para a reportagem em todo o Brasil. E a colaboração do time de colunistas e correspondentes do Grupo Bandeirantes. Entre Nós, agora das duas às quatro da tarde. Ao vivo na Band News FM, na Band News TV e nas redes sociais. A partir de 15 de abril. As, 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 as. Band News. Tempo. Muitas nuvens carregadas nessas próximas horas entre as regiões Norte e Nordeste. A condição de chuva aumenta em Salvador e o risco de temporal preocupa. Algumas cidades entre o sul do Maranhão e do Piauí começaram a sexta-feira com alguns núcleos mais pontuais e isolados. E a chuva vai avançando mais para a região de Jequié, na Bahia, Ilhéus e Porto Seguro. Ainda tem muita umidade até o fim de semana. A condição de atenção ainda se mantém para todo o centro e norte do país. Em Manaus, a sexta-feira começou até mais nublada, já com uma chuva fraca. E agora, nas próximas horas, o risco de temporal também volta a preocupar. Em Belém, no Pará, Macapá, a condição de chuva continua. E em algumas áreas do centro-oeste, a entrada de umidade até volta a provocar pancadas com um pouco mais de força. Algumas cidades mais ao norte do estado de Goiás seguem a atenção. E até mesmo para Brasília, a chuva pode vir acompanhada por trovoadas no final do dia. Já na metade norte do Rio Grande do Sul, em parte do estado de Santa Catarina, o deslocamento da frente fria ainda provoca muita umidade. Florianópolis, Joinville e Blumenau voltam a ficar em alerta. E a chuva pode acontecer com forte intensidade em Curitiba e no litoral do Paraná. Só na maior parte do sudeste que ainda vamos ter muito sol e calor. A condição é de pouca chuva em São Paulo. Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro vão seguir ainda com tempo firme. Stephanie Toso, da Climatempo. Aqui em São Paulo, sol brilha. Principalmente aqui no pátio do Grupo Bandeirante de Comunicação, calorão. Vejo também o sol brilhando forte ali na zona oeste da cidade, pelas imagens que chegam aqui da doutora Arnaldo. Trânsito fluindo bem, tá? Nos dois sentidos, ali na câmera posicionada na doutora Arnaldo. Máxima hoje vai chegar a 32 graus. Deve ter uma amenizada na temperatura ao longo do sábado. Inclusive, neste sábado há a previsão de uma chuvinha mais fraca. Hoje não. Hoje seguimos sem previsão de chuva aqui em São Paulo. Mesmo com o aumento da umidade aí no finzinho da tarde. Nesse momento, 28 graus. Marcam os termômetros no centro da cidade. 29 em Pinheiros, no Butantan. 29 graus também lá na zona leste, lá na freguesia do Ó. Zona leste, 26 em Itaquera. Essa é a média, mas temperatura ainda subindo. Aqui na cidade de São Paulo, como é que está o tempo aí no seu bairro, hein? Na sua cidade. Conta pra gente. 999-59-200. Com o CellCredit da CellCoin, sua empresa pode criar, distribuir e operar os seus próprios produtos de crédito sem precisar de uma licença bancária própria. Integre ao seu portfólio de serviços soluções como crédito pessoal, capital de giro, buy now, pay later, consignado privado e muitas outras. Saiba mais acessando cellcoin.com.br. CellCoin, the best service for growth. Fala galera, Rafael Portugal descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro flex com etanol. Sabia que é bom até pro Brasil? Explica, o etanol que a gente usa é 100% feito aqui, gerando empregos de ponta a ponta na produção. E a tecnologia pra fabricar etanol é totalmente nacional. É do Brasil, gente. Viu? Não é só no preço que o etanol é bom. Vai de etanol! É bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol! No aniversário Preçolândia, são muitas ofertas pra celebrar. Aqui tem tudo em utilidades domésticas e muito mais pra toda a sua casa. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá a uma de nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br. Tô falando aqui da previsão do tempo. Tem alerta pra essa mudança, inclusive. Eu vou ampliar esse assunto, trazendo o destaque do Renan Suquevice. Uma nova onda de calor deve atingir o interior de São Paulo neste mês. O avisa da Defesa Civil. Os termômetros podem chegar aos 35 graus em cidades como Arassatuba, Marília e Presidente Prudente. O centro-oeste paulista terá dias mais quentes do que o normal pra essa época do ano. Ainda por influência do fenômeno El Ninho. Na capital, a temperatura deve chegar aos 30 graus. A ampliação da Via Dutra na região de Guarulhos vai começar a ser entregue nas próximas semanas. Como tem ouvinte que reclama do trânsito pesado ali naquela região, na passagem pro Guarulhos. Trevo de bom sucesso. Beleza. A obra foi vistoriada ontem pelo governador Tassiso de Freitas. Esteve junto com o prefeito de Guarulhos, o Gustavo Henrique Costa, o GUT. As melhorias tiveram os prazos para a execução antecipados no novo contrato de concessão da estrada, que foi renovado com a concessionária CCR Rio SP lá em 2022. Entre as obras previstas está a construção de 10 quilômetros de pistas marginais, 3 quilômetros do sentido Rio, outros 7 quilômetros na direção de São Paulo ali a partir de Arujá. Além disso, a concessionária precisou retomar as obras do Trevo de bom sucesso, que estavam paradas desde 2017. É. Bom, eles vão ter que construir também outro acesso, né? Tiveram que construir outro acesso, na verdade, na altura da Jacopêssego. Esse acesso vai servir como uma opção também para o motorista. Então, pode ser, pelo menos essa é a expectativa de que desafogue o trânsito na região. A nova entrada para o bairro dos Pimentas será o primeiro trecho dessas obras a ser entregue, que explica o prefeito da cidade de Guarulhos, o GUT. Dia 20, aproximadamente, desse mês, o trecho de entrada para o Pimentas, de quem vem de São Paulo para o Rio de Janeiro, já vai ter essa parte do Trevo concluída, podendo utilizar já para dar mais vazão ao trânsito. No sentido oposto, ou seja, Rio-São Paulo, a alça e a pista de complementação, nos próximos 45 dias, ou seja, no final deste mês, comecinho do mês que vem. Ou seja, entre o dia 30 e o dia 5, a gente tem essa outra parte do Trevo sendo concluída. E aí, colocando para o comecinho de junho, a gente tem o trecho da Jacopêssego, completando todo o Trevo do bom sucesso. Tomara que melhore a situação ali, que é muito ruim, né? O trecho da Dutra, entre Guarulhos e a Marginal do Tietê, é o mais movimentado da rodovia. Mais de 300 mil veículos passando ali todos os dias. O investimento da concessionária será de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Acabou de inaugurar, no coração do Itaim, o novo conceito da marca Lelis, o Lelis Pizzaria Itaim. Um cardápio variado, com pizzas e massas tradicionais e exclusivas, em um ambiente moderno e aconchegante. Conheça a Lelis Pizzaria Itaim, aberto no almoço, jantar e finais de semana, com opções especiais. Peça pelo delivery 119-558-38501, ou pelo iFood, Lelis Pizzaria Itaim, a pizzaria que faltava em São Paulo. Rua Leopoldo Couto Magalhães, 524, arroba Lelis Pizzaria Itaim. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe, isso é golpe. A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br barra segurança e saiba mais. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. 11 horas e 21 minutos, vamos girar a nossa reportagem pelas nossas praças espalhadas pelo Brasil. Vamos começar lá no Nordeste. A Joana Brito vai trazer mais informações, como prometido aqui na nossa abertura do Band News Station, né Joana? Sobre a situação dos fugitivos aí do Presídio Federal de Mossoró, que foram recapturados e para o espanto de muita gente. voltaram para o mesmo lugar onde eles saíram. Só que agora estão em celas separadas e, enfim, de qualquer forma, parece que o pessoal está dizendo e garantindo, não sei se até como uma forma de recado, que a coisa vai mudar lá no Presídio de Mossoró. Bom dia para você, Joana. É isso mesmo, viu, Fábio? Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Havia, sim, toda uma expectativa, né? Mas Davidson, Nascimento e Rogério Mendonça foram levados para a Penitenciária Federal de Mossoró, de onde conseguiram fugir em 14 de fevereiro para o cumprimento das penas. Por volta das nove e meia da noite de ontem, os dois deixaram a delegacia de Marabá e foram encaminhados até o aeroporto da cidade. A aeronave da PF decolou às 10 horas da noite, chegando a Mossoró a 1h30 da madrugada de hoje. Antes de retornar para o presídio, os fugitivos seguiram para o Instituto Técnico Científico de Perícia, onde fizeram exames de corpo de delito. De acordo com o Ministério da Justiça, a unidade prisional de Mossoró teve a segurança reforçada e a direção substituída. Os criminosos ficarão em celas distintas e sob constante monitoramento. Após 50 dias de buscas intensas, com atuação de 600 agentes, cães farejadores, além de helicópteros, drones e equipamentos tecnológicos, a recaptura aconteceu durante uma operação da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal em Marabá, no estado do Pará, a cerca de 1.600 quilômetros de Mossoró. Agora, para todo mundo ficar tranquilo, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, garantiu que desde a fuga de Debson e Rogério, a Penitenciária Federal de Mossoró e outras quatro unidades de segurança máxima do Brasil, passaram por uma série de providências, revistas e vistoria. Em Mossoró teve a Penitenciária, teve a iluminação trocada, novas câmeras de monitoramento instaladas, além da construção de muralhas, não só em Mossoró, mas nas demais unidades federais do país. Volto com vocês. Valeu, que zera eu, viu, Joana, ter a beleza de Fábio França, mas tudo bem, está tudo em casa e lisonjeado. Bora para Brasília? João Pedro Mello já está por aqui. Ô, João, outro dia eu vi um comentário aqui nos corredores, ele falou que está na janela partidária, né? Vai estar acabando o prazo para você tacar o seu vereador pela janela do prédio. Não é muito bem isso que a gente está falando, não. Mas, cara, foi mais ou menos uma... Mais umas férias, né, para os nossos parlamentares, porque esse é o período que o pessoal tem já avisando as eleições aí para poder, sei lá, trocar de camisa, né, ser apresentado por outra legenda, representar outro partido. Conta mais para a gente. Bom dia. É isso, Ivan. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse processo termina nessa sexta-feira, né, o processo da chamada janela partidária. Normalmente ele é aberto ali cerca de sete meses antes do pleito eleitoral e nesse ano é dedicado exclusivamente aos vereadores. Esses vereadores, são mais de 50 mil em todo o país, poderão trocar de legenda sem correrem o risco de perder os mandatos. O que seria isso? Seria uma espécie de alteração de legenda, ou seja, de time, sem que os próprios partidos possam pedir o mandato daquele vereador. Esse processo está terminando hoje, a partir de hoje, então, ou das 11h59 de hoje, nenhum vereador mais pode mudar de partido. E aí a gente destaca que essa questão também gerou uma certa movimentação no Congresso Nacional. Por quê? Desde antes da Páscoa que os parlamentares não estão aqui em Brasília. Eles estão nas bases eleitorais trabalhando exatamente pelo último suspiro, se a gente pode dizer assim, dessa janela partidária. Por quê? Porque muitos deles querem, obviamente, que essa janela respingue lá na eleição de 2026. Portanto, tendo mais apoio, ou seja, mais vereadores no partido deles, obviamente, na eleição de 2026 vai ser mais fácil conseguir ali um cargo de deputado, ou até mesmo de senador. Por isso, muitas votações ficaram atrasadas no Congresso Nacional. A gente tem vários exemplos aqui para citar. A questão que pode voltar com o seguro DPVAT, aquela PEC das drogas que a gente já falou bastante aqui na nossa programação, devedor costumaz, a gente tem também a questão da lei das falências, além, obviamente, da cassação do deputado Chiquinho Brazão. Então, essa questão tinha sido analisada antes do feriado, não foi, e não tivemos quórum também para que isso fosse analisado nessa semana. A grande parte dos processos que estão atrasados são propostas de emenda à Constituição, ou seja, dependem de quórum qualificado tanto na Câmara como no Senado para serem aprovados. Como não tivemos movimentação, obviamente, não tivemos esse quórum qualificado nessa semana. A tendência é de que tudo isso seja votado na semana que vem. E aí, um outro detalhe que a gente tem que trazer também aqui, Ivan, é a questão daqueles que pretendem concorrer a cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nessa eleição de 2024. Eles têm até amanhã para se filiarem a um partido político. Essa troca aí, ela está sendo feita, ou melhor, essa filiação está sendo feita junto com essa troca partidária, como ocorre em todos os anos. E o grande detalhe que a gente tem que trazer aqui, que conversamos, inclusive, com o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, é de que no Brasil não há previsão legal, ou seja, a Constituição não permite que ocorram candidaturas avanças. A gente vai ouvir um trechinho do Alberto Rolo. É uma exigência, então, não existe no Brasil candidatura sem ter filiação partidária. E esse prazo de filiação partidária, está previsto na lei, é de seis meses antes da eleição. Esse ano, a eleição é em 6 de outubro, então seis meses antes da eleição vai dar esse prazo de 6 de abril. Pois é, como destacou, então, Alberto Rolo, é uma condição obrigatória e essencial para garantir a elegibilidade da candidata ou do candidato segundo a Constituição Federal. Então, quem pode se filiar a um partido político até amanhã? Obviamente, aquelas pessoas que ainda não tenham nenhuma filiação e que, obviamente, também tenham todos os direitos ou todas as questões políticas em ordem. Não podem ter nenhuma irregularidade no título eleitoral e também, obviamente, não está respondendo a nenhum tipo de processo. Esse prazo termina amanhã. Hoje, termina a janela partidária, que é aquele prazo de troca-troca entre partidos. Fica uma maluquice, né, João? Porque, igual você falou, é como se tivesse nada importante para ser discutido no Congresso Nacional. Eles colocam aí, por causa dessa janela, uma... Enfim, uma... Como se fossem umas férias extras aí para os deputados. E aí você falou, não, tudo bem. Pode ter gente que queira se candidatar, né, a Prefeitura, a Vereador. Embora seja uma parcela muito pequena, acredito, dos nossos 500 e tantos deputados. Enfim, se eu fosse eleito, João Pedro Melo, não deixaria que grandes canetadas vindas aí da Praça dos Três Poderes ocorressem às sextas-feiras, principalmente perto ali da hora do almoço. Bom trabalho para você. Fique tranquilo aí, hein, nesse pré-plantão. Isso aí, um grande abraço. Até amanhã. Valeu. 11h29 de Brasília para o Rio de Janeiro. Pedro Dobal está conosco para repercutir a história da Petrobras. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, Dobal, ironizando as especulações sobre a possível saída dele do cargo, só para contextualizar, nos bastidores. Ele tem, assim, andado meio triste, para não dizer outra palavra, com o Fogo Amigo, que vem de dentro do Palácio do Planalto. Muita gente questionando aí o trabalho dele, ele quer o apoio do presidente Lula. O que você nos conta sobre essa história nesta sexta, Dobal? Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, vem sendo alvo de algumas críticas de membros do governo e vem vivendo essas especulações sobre a possível saída dele do cargo. E aí, ontem, na rede social dele, ele ironizou essa situação. Ele disse que... ele postou uma imagem, um print, na verdade, em que ele parecia responder uma pessoa perguntando se Jean Paul Prats iria sair da Petrobras. Aí ele responde o seguinte, sim, vai sair da empresa para ir para casa de noite, por volta das oito da noite, e aí no dia seguinte, sete horas da manhã, vai estar de volta, porque a agenda está cheia. Então, ironizou essa possível saída dele da Petrobras. A gente tem a informação da colunista Mônica Bergamo, que em meio a essas críticas, como eu disse, feitas inclusive por membros do governo federal, Prats pediu uma reunião definitiva com o presidente Lula, para, afinal, definir como é que vai ficar essa situação. Ele espera ter o apoio de Lula para continuar no cargo, mas essa reunião ainda não foi marcada, até porque Lula partiu hoje em viagem para o Nordeste. Então, a tendência é que essa reunião, se acontecer, leve ainda algum tempinho para ela rolar, pelo menos amanhã, a partir de amanhã, porque hoje o presidente Lula vai estar em viagem pelo país. Bom, entre os motivos para esse atrito todo entre Jean e setores do governo, estão a discordância do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a reinjeção de gás natural em poços de petróleo. Cada um tem uma certa opinião sobre isso. E eles trocaram diversas farpas envolvendo esse assunto ao longo das últimas semanas. O outro assunto é o pagamento de dividendos. Há algumas divergências em relação ao pagamento dos chamados dividendos extraordinários. ontem, depois dessa notícia que chegou a ser confirmada por alguns veículos de imprensa, de que a Petrobras teria decidido distribuir esses valores a mais aos acionistas. Depois dessa repercussão, a Petrobras veio a público, divulgou uma nota dizendo que não há qualquer definição sobre o assunto. A empresa disse que no mês passado teve uma reunião do Conselho de Administração da companhia que propôs que todo o lucro resultante remanescente do ano passado, cerca de 44 bilhões de reais, todo esse dinheiro seja destinado para a chamada reserva de remuneração de capital. O que é isso? É uma espécie de colchão de segurança que garante o pagamento dos dividendos no futuro. Ou seja, não paga aquele dividendos a mais agora, mas vai ter aquele dinheiro guardado para no futuro poder continuar pagando os dividendos aos acionistas. Essa aprovação final da proposta vai ser discutida na Assembleia Geral de Acionistas, está marcada para o dia 25 de abril. Vamos ter então uma definição sobre o que vai ser feito com esse lucro da Petrobras, se vai ter um pagamento adicional de dividendos ou não. Então, essa é uma das divergências entre Jean Paul Prats e o governo e também a diretoria da empresa. Ao longo do ano passado, em meio a essas especulações todas envolvendo possível demissão, envolvendo pagamento de dividendos, as ações da companhia oscilaram bastante, fecharam um dia com queda de 1,41% e hoje opera também queda de 0,58%. Bom, caso Jean Paul Prats, de fato, saia da presidência da empresa, um dos nomes que estão sendo cotados é o do atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Aqui no Rio de Janeiro, céu limpo, temperatura na casa dos 30 graus. Valeu, Dobal. Isso ainda tem que passar pelo conselho também, lógico, mas a gente vai ficar em cima desse assunto. Eu vou continuar no Rio de Janeiro porque parece que está chegando informação nova agora sobre o assassinato da vereadora, as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. A Lona Bernardes está conosco aqui por telefone para trazer essas novas informações. Luana, bom dia. Bom dia, Ivan. A Polícia Civil do Rio não retirou os projéteis do corpo do motorista Anderson Gomes, que foi morto junto com a vereadora Marielle Franco há seis anos. Essas informações foram divulgadas em primeira mão agora há pouco no jornal BNDES e New Rio, edição aqui do Rio de Janeiro, são da reportagem da Band News FM, que teve acesso com exclusividade ao laudo de necropsia da vítima. O corpo de Anderson tem três perfurações de arma de fogo nas postas e uma marca de saída de bala. De acordo com as informações obtidas em primeira mão, sequer havia aparelho de raio-x no Instituto Médico Legal no dia do crime. Além disso, um cartão de memória com fotos e vídeos do local da execução desapareceu. O carro onde as vítimas estavam só passou por uma nova perícia. Depois de 40 dias, essa nova perícia ainda identificou novos projéteis no veículo e essas informações surgem aí um dia após a Associação dos Peritos Sociedos do Estado do Rio, afirmar que a perícia do caso Marielle deveria ter sido feita pelo Instituto de Polícia Científica e não pelos profissionais da Divisão de Homicídios. Segundo a presidente do órgão, Denise Riviera, a perícia não tem credibilidade, uma vez que os agentes da Divisão de Homicídios são subordinados ao delegado Rivaldo Barbosa, acusado aí de ajudar a planejar a morte da Marielle. Valeu, Luana, pelas informações. Já já mais detalhes aí direto com a nossa reportagem do Rio de Janeiro. Seguimos aqui com o nosso giro, vamos para Belo Horizonte. O Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal que excluiu o ex-presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, da ação penal que apura os responsáveis pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Larissa Campos está conosco e vai trazer mais informações. Fala, Larissa. Olá, com a decisão, o ex-presidente da empresa deixou de responder na Justiça pelas mortes, embora a denúncia indica que ele sabia, sim, do risco de rompimento da barragem e não agiu para impedir. Por meio de embargos de declaração apresentados ontem, quinta-feira, o procurador regional da República, Darlan Ayrton Dias, aponta omissão, obscuridade e contradição no documento que concedeu esse habeas corpus ao ex-presidente da Vale, resultando na suspensão das ações penais contra ele. O desastre ocorrido em janeiro de 2019, na barragem pertencente à mineradora Vale, matou 270 pessoas, além de provocar grandes danos ambientais na região. Na capital mineira, céu limpo, temperatura de 28 graus. Obrigado, Larissa. E 11h36, a gente encerra esse giro aqui em São Paulo. Tiago Muniz está aqui no estúdio para falar de uma história. O Conselho Federal de Medicina editou uma norma, né, Tiago? Mudando ali as regras, vamos dizer assim, sobre o aborto aqui no país. E parece que agora o Ministério Público Federal entrou na história. Agora explica pra gente. Bom dia também. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. O Ministério Público Federal quer esclarecimentos do Conselho Federal de Medicina sobre uma resolução que, na prática, impede a realização do aborto legal previsto em lei. A norma restringe o direito das mulheres ao vedar um procedimento chamado assistolia fetal após 22 semanas de gestação. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina foi publicada em março, proibindo que os médicos de todo o país façam esse procedimento e a proibição, na prática, impede a realização de abortos legais. Esse procedimento, ele é prévio ao aborto, na verdade. E ele evita que o feto seja expelido sem vida. E, sem esse procedimento, há a possibilidade da configuração de um parto prematuro, o que pode acarretar graves problemas de saúde em decorrência da formação incompleta do bebê. Então, o Ministério Público Federal entende que, além da gestante ter um direito desrespeitado, ela e a criança precisariam suportar transtornos ainda mais severos por causa dessas complicações. Então, nesse momento, ainda não é uma ação, não é um processo contra o Conselho Federal de Medicina. A gente está na fase do pedido de explicações. Então, o MPF, a Procuradoria da República em São Paulo, deu cinco dias úteis para que o Conselho Federal de Medicina explique qual é a fundamentação técnica e legal que o Conselho usou para elaborar essa resolução. Porque, de novo, são casos de aborto previstos em lei. Principalmente a questão legal, né? É, exato. E são casos, por exemplo, o feto oriundo de estupro. É quando há a probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Só que, assim, esse é o ponto que o Conselho coloca, né? Caso haja a probabilidade de sobrevida do feto. Só que a legislação brasileira não fixa nenhum prazo de gravidez pra que as mulheres solicitem o procedimento. O direito ao aborto, nesse caso, é garantido legalmente em qualquer estágio da gestação, quando ela é resultante de violência sexual, assim como nos casos de anencefalia e também risco à vida da mulher. Então, agora, a bola com o Conselho Federal de Medicina. Tem cinco dias pra enviar esses esclarecimentos. O ofício do MPF é encaminhado ao presidente do Conselho, José Irã da Silva Galo. É um procedimento das Procuradorias da República de São Paulo e do Rio Grande do Sul a ver, então, a resposta do Conselho e os próximos passos judiciais dessa medida que contesta essa iniciativa do Conselho Federal. Que, a gente lembra, né? Ele é o órgão de classe dos médicos. Então, não é um órgão governamental, não é uma decisão de governo, é o órgão colegiado que representa os médicos em nível nacional. E é uma resolução que, por ter esse caráter, ela acaba sendo vinculante aos profissionais. Os profissionais, eles devem seguir as resoluções do Conselho Federal. Por isso, a preocupação do MPF a respeito desse caso. Valeu, Tiago. Eu que agradeço. 11 horas e 40 minutos. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24 por 7 e mais de mil opções de investimento. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O Web Summit Rio, que é a versão brasileira de um dos principais eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo, retorna em 2024 e acontece entre 15 e 18 de abril no Rio Centro, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E são esperadas cerca de 30 mil pessoas por dia. Marketing, inteligência artificial, saúde, criptomoedas. São diversas palestras acontecendo ao mesmo tempo em diversos palcos. E a Band News FM vai acompanhar o evento de pertinho e trazer as principais informações desse evento para você, nosso ouvinte. O Web Summit Rio é uma oportunidade única de fazer negócios em escala global e atualizar o repertório acompanhando as discussões variadas, além de conhecer iniciativas inovadoras de diversos mercados. A promessa é de uma conferência intensa, dinâmica e recheada de informações diversas do mundo da tecnologia e da inovação. E aí, vamos ao Web Summit Rio? 12 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Tem informação importante chegando agora com o Eduardo Frumento. Fala aí, Frumento. É, notícia que chama atenção. Nos Estados Unidos, o Departamento Sismológico Americano está confirmando a ocorrência de um tremor de terra em Nova Iorque, um tremor de magnitude 4.7. 4.7 de magnitude, um tremor de terra que aconteceu no estado de Nova Iorque, que o epicentro está a 80 quilômetros de Nova Iorque, que é a maior cidade americana. A gente está buscando informações ainda sobre esse tremor de terra, de acordo com as primeiras informações. Não foram registrados danos e nem vítimas, mas a gente ainda busca, portanto, atualizações em Nova Iorque neste momento. 10h43 imagens que a gente consegue ter acesso por câmeras ao vivo que ficam transmitindo a movimentação na cidade, dão conta de que está tudo normal mesmo. A Times Square está funcionando normalmente, lojas abertas, o pessoal passeando por ali, mas fica aí a informação de um tremor registrado agora há pouco em Nova Iorque, 4.7 de magnitude. Valeu, Frumento 11h44. Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Fix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse seucoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. 11h44, as informações do trânsito com o Guilherme Gimenez. Bom dia, Guilherme. Oi, Ivan. Ótima sexta para você e para quem está ligado na Band News FM, falando agora da Marjão Tietê. Para quem vai no sentido do Cebolão, trânsito ruim da saída da rodovia Ayrton Senna até a Ponte das Bandeiras, pista local nesse caminho valendo mais a pena, para se aproximar do centro, o trajeto pela Celso Garcia também funciona como opção. Depois da Ponte das Bandeiras, boas condições até a ponte Júlio de Mesquita Neto. após a Júlio de Mesquita Neto, o motorista volta a reduzir a velocidade até pelo menos a passagem pela rodovia Anhanguera. Entre a Júlio de Mesquita Neto e Anhanguera, também vale mais a pena a pista local. Pingou o dinheiro na sua conta? Corre para a Promozone na Autozone. Aproveite. Amortecedores Nakata a partir de R$ 119,95. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fightback. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Tana White Container Series. TANF. O melhor do jiu-jitsu. Séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fightback e não perca. Pensando em comprar um ar-condicionado para a sua casa ou escritório? A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection. O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean. E o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. No rancho português, tem fado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão na bairrada, tem doces polventuais. Tem muita sardinha na proa e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Festival Cultura de Boteco, 6 e 7 de abril, no Parque d'Água Branca. Bom, se você quiser encontrar o Megália, a Carla, a Sheila, é domingo no Parque d'Água Branca, no Festival Cultura de Boteco. Eu estarei lá sábado, mas você fica à vontade para ir qualquer dia, nesse final de semana. A nona edição do Festival Cultura de Boteco no Parque d'Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, que é um lugar muito bacana. E, enfim, com os melhores bares e botecos aí da cidade. Não precisa ficar perambulando para achar os melhores petiscos, os melhores drinks. É só ir lá para o Parque d'Água Branca, entrada gratuita. Os pratos não. Mas é uma faixa de preço acessível aí, entre 10 e 50 reais. Enfim, para você comer nos melhores. Botecos da cidade tem shows, enfim, apresentações. É bem bacana mesmo. Fora que é um passeio legal ir até o Parque d'Água Branca. Entrada gratuita, o Festival Cultura de Boteco começa ao meio-dia, sábado e domingo agora, hein? E o Parque d'Água Branca fica ali na Francisco Matarazzo, número 455. Gigante Max Atacadista. Compre a melhor carne pelo melhor preço no atacarejo mais completo do Brasil. É bom demais! Fraldinha, 26,97 o quilo. Coxa com sobrecoxa com fina, 1,6,79. Arroz saboroso, 5,23,90. Café Milita, 500 gramas, 14,99. Papel, 1,13,99. Brama, 269 ml, 2,39. Beba com moderação. Põe pro Max Atacadista. O gigante brasileiro do preço baixo. A Tegra tem o imóvel ideal para você morar, trabalhar ou investir. São apartamentos de 1 a 4 dormitórios, estúdios, salas comerciais, nos endereços mais estratégicos de São Paulo. Visite nossos showrooms e escolha a opção que mais combina com você. Aproveite condições especiais e feche o melhor negócio. Acesse tegraincorporadora.com.br e saiba mais. Tegra e imóveis com personalidade. XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo. Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados. Não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial, Band News FM. Você já conhece o Lelis Fatoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reserva-se delivery é no 3064-2727. É vero, é Lelis. 11 horas e 50 minutos, o Palmeiras espera casa cheia para buscar a virada para cima do Santos. Na final do Campeonato Paulista, será que consegue? Bom, a casa cheia eu tenho certeza, mas estou falando da virada. E aí, Maurício Ferreira? O Palmeiras tem 30 mil ingressos vendidos antecipadamente para o segundo jogo da final do estadual. A última parcial foi divulgada pelo clube na noite de ontem. Hoje, a venda será aberta ao público geral às 10 da manhã. Os ingressos custam entre R$ 240 e R$ 500 nos preços cheios. Os shows do grupo Só para Contrariar, marcados para hoje e amanhã, não serão impeditivo para o Allianz Parque ter 100% da capacidade no Clássico deste domingo. O recorde da Arena Alviverde é de 41.457 torcedores, registrado no ano passado no Clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão. Aí sim, também um show do Só para Contrariar, hein? Mas é o seguinte, tá, minha gente? Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, perto do Allianz Parque. Vai ser bacana. Domingão, a partir das 5 da tarde, a nossa transmissão. A bola rola às 6. Marcelo Duol, Leandro Quesada, Maurício Ferreira, Aline Fanelli, Bruno Camarão, Lucas Belotti. Plantão completo, hein? Aliás, tem Fórmula 1 também nesse final de semana. Bom final de semana, hein, de esporte aqui na Bande News FM, mas é isso. Palmeiras e Santos, Domingão, a partir das 5 da tarde, aqui na programação. Marjal Pinheiros também é destaque. No sentido Zona Sul, o motorista está encontrando bastante lentidão desde antes da ponte do Jaguaré até a aproximação com a ponte Eusébio Matoso. Tem registro de ocorrência nesse pedaço. O motorista deve evitar esse trecho da Pinheiros em direção à Zona Sul, se possível. Caminho alternativo que ajuda bastante é o da Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues e Pedroso de Moraes. Depois da ponte Eusébio Matoso, boas condições pela marginal Pinheiros no sentido Zona Sul até a chegada, Miguel Yunis. Hora 03, o elétrico que veio para mudar o jogo. Por R$ 150 mil, taxa zero, carregador Wallbox e 5 anos de revisões grátis, além de supervalorização do seu usado, nas concessionárias GWM de São Paulo. Como é boa a sensação de tirar os sonhos do papel, não é mesmo? Abrir aquela loja que tanto sonhou. Com o alarme monitorado da Veri Suri, você tem uma central de monitoramento disponível 24 horas para qualquer emergência, a hora que precisar. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br e instale hoje mesmo. Como nasce uma lenda? Nasce do improvável, do inigualável. Criadora e CEO de um dos maiores impérios multimídia dos Estados Unidos. Apresentadora, atriz, produtora, filantropa. Oprah Winfrey. Pela primeira vez no Brasil como speaker. Legends in Town. Dia 10 de abril no WTC São Paulo. A cobertura completa você acompanha aqui, na Band News FM. Agora é o grande prêmio do Japão de Fórmula 1. A quarta prova da temporada chega com as Ferraris competindo na ponta. Aqui, a narração de Odinei Edson. Bandeira quadriculada para Carlos Sais em primeiro. É na madrugada deste domingo, a partir da 1h20. Cola junto, aqui na Band News FM. Oferecimento Stone, um novo modo de botar para girar. Heineken 00, claro. Com a Claro, você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Campeonato Carioca, na Band News FM. Oferecimento Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Fala Vinícius Calisto. Flamengo e Nova Iguaçu se preparam para o segundo e decisivo duelo, valendo o título do campeonato carioca. O mais querido do Brasil tem grandes chances de levantar o 38º título estadual de sua história, após largar na frente com grande vantagem, vencendo por 3 a 0 o primeiro jogo no último sábado no Maracanã. Já o Laranjão da Baixada precisa de um milagre de quatro gols para virar a partida, e logo contra um adversário que só tomou um na competição, justamente do próprio Nova Iguaçu. A equipe da Baixada Fluminense, comandada pelo técnico Carlos Vitor, treinou livremente durante a semana. Já o time da Gávea estreou na altitude da Colômbia pela Libertadores, empatando em 1 a 1. O técnico Tite, após a partida, afirmou que nove jogadores já apresentaram desgastes físicos. No entanto, não confirmou se vai poupar algum atleta para a final. A boa notícia para o rubro negro é a recuperação do volante Gerson, que já treina com os companheiros após um tratamento feito nos rins. A bola rola no domingo, às 5 da tarde, no Maracanã, com transmissão ao vivo da TV Band, Band Esportes e Band News FM. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br barra segurança e saiba mais! Caixa é por você! É por todo o Brasil! Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Band News Informa, deste fim de semana, resolveu trazer para todos os ouvintes da Rádio Band News FM três opções de aulas que fogem daquelas mais tradicionais e que podem fazer a sua cabeça. Eu e Bruna Barone recebemos a personal trainer Mana Manosso, que comanda uma aula de cango jumps, colocando muita gente em forma. É uma botinha que a gente usa nos pés e ela tem um sistema de absorção de impacto através dos arcos e do elástico. Esse sistema absorve até 80% do impacto durante o uso. Dentro da Jeb House, o coordenador Alessandro Brufato e toda a sua equipe de professores dão aulas planejadas e muito animadas de Jeb e funcional. Inclusive, a gente faz algumas aulas onde a gente dá umas canetas para o aluno e ele escreve na bag no que ele está batendo. E para você se desafiar não só no esforço físico, mas também mental, nós convidamos o Henrique Narita, que criou um método inovador para ensinar tênis de mesa, ou se preferir, ping pong. Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa em uma das live pongs que tem 93 anos e tem Alzheimer. A pessoa só sai de casa para jogar tênis de mesa. Ela faz questão de sair de casa para jogar tênis de mesa. O Band News em Forma vai ao ar neste fim de semana, no sábado, às 2 da tarde e no domingo, às 11 da manhã. O programa também fica disponível no site da rádio Band News FM, no Spotify e no canal do YouTube. Te esperamos. O Band News em Forma. Economia. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Principal índice da Bolsa de Valores brasileira operando em queda agora de 0,72% na casa dos 126.509 pontos. O dólar, leve e alta, mas estável. 0,01% é cotado a R$ 5,05. O euro em queda de 0,12% é cotado a R$ 5,46. E ao som de Nirvana, vem do interior, né? Hoje completa 30 anos da morte do vocalista do Nirvana, o Kurt Cobain. O pessoal aqui no Band News São Paulo, no horário local, relembrou. E assim a gente encerra o Band News Station. Dessa sexta-feira, segunda-feira, estou de volta nesse horário aqui, hein? A partir das 11 da manhã, está vindo aí o Band News no meio do dia com a Débora Alfano e o Eduardo Eneg. Tchau! Você ouviu Band News Station. Já imaginou ter uma conta?